Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um Dia de Aula. E hoje é dia 18 de agosto de 2021. Eu sou a professora Suzana de Língua Portuguesa e estou aqui para mais um dia com vocês. Que bom estarmos juntos novamente neste momento maravilhoso de aprendizagem. Fico muito feliz de estar aqui novamente para aprendermos juntos. E o que nós vamos aprender hoje? Vamos lá? Colocar habilidades. Localizar informações explícitas em texto. Inferir informações a partir do texto, inferência local ou de conhecimento prévio do assunto, que é a inferência global. Escrever frases e textos curtos nas formas impressa e cursiva. Muito bem! Vamos lá à nossa agenda de hoje. Vamos fazer a leitura de leite de Tudo Acontece na Floresta. Leitura e compreensão da história Chapeuzinho Vermelho e a produção de texto escrita de frases. Vamos para a nossa leitura de leite, aquela leiturazinha que a gente faz antes de começar a aula. E essa leitura aqui eu gostei bastante, gente. De tudo acontece na floresta. Na floresta, a abelha, sua majestade, apressa-se a tomar banho, quando passa um bicho estranho, querendo fazer maldade. Poderia ser um gambá ou um leão que por ali passava. O coelho animado gritava, venha, vamos pegar. O bicho, muito do espertinho, saiu em disparada no mato, se escondeu, soltou um pum e desapareceu. Só se via bicho correndo pelo caminho. Esse texto é do Irá Rodrigues e você pode encontrar na página da internet. É só colocar de Tudo Acontece na Floresta que você vai encontrar toda essa história inversa aqui que é bem legal. Agora nós vamos contar a nossa história do dia. E que história é essa? Será que vocês ficaram ligados na agenda? Que lá na agenda eu falei. Eu vou dar umas pistas para vocês tentarem descobrir que história é essa. Que tal? Essa história não tem princesa. Já é uma dica. Não tem princesa. Mas tem uma garotinha. E essa garotinha, ela tem uma vovozinha. Isso. É a história de uma garotinha. Ela tem uma vovozinha. Nessa história tem um caçador. Exatamente. E também tem um lobo mau. Isso mesmo. E tem o que mais? Tem uma mãezinha. E tem uma cesta cheia de golozeimas gostosas. Que história é essa? Quem já sabe que história é essa? Você sabe, criança. Me diz aí. Que história é essa? É a história da Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. Quem disse Chapeuzinho Vermelho? Acertou. E é uma história bastante conhecida, né, gente? Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. Olha que bela imagem da nossa história. Vamos começar? Era uma vez uma meiga e doce menina muito graciosa que morava perto de um bosque chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe pediu-lhe que fosse até a casa da vovozinha levar golozeimas, bolo e doces, porque ela estava doente. Mas que ela tivesse cuidado e não fosse pela floresta e nem conversasse com desconhecidos. Chapeuzinho Vermelho foi para a casa da vovozinha. Porém, no caminho, distraiu-se com os bichinhos e, quando se deu conta, estava no meio da floresta e se encontrou com o lobo mau. Foi então que o lobo mau descobriu que ela ia para a casa da vovozinha. O lobo mau, sabendo que Chapeuzinho ia levar doces para a vovozinha, correu até lá, devorou a vovozinha e deitou-se em sua cama. Quando Chapeuzinho Vermelho chegou, notou que a porta estava aberta e pensou, hum, há algo errado por aqui. Então, entrou bem de mansinho e lá estava o lobo, disfarçado de vovó, com a toca na cabeça e debaixo da coberta. Esse lobo, Chapeuzinho Vermelho, estranhou. Oi, vovó, que orelhas grandes você tem? É para te ouvir melhor, minha netinha. Mas, vovó, que olhos grandes você tem? São para te enxergar melhor, minha netinha. Mas, vovó, que boca enorme é essa? É para te devorar. Chapeuzinho Vermelho começou a gritar pedindo socorro. Um caçador que passava por ali, ouviu os gritos da menina, entrou, atingiu o lobo mal e tirou a vovózinha da sua barriga. A vovózinha, Chapeuzinho Vermelho e o caçador ficaram aliviados e felizes. Chapeuzinho, então, prometeu, nunca mais entrarei sozinha na floresta, nem darei ouvidos a estranhos. Os três sentaram-se à mesa e comeram o bolo e os doces que Chapeuzinho Vermelho trouxe em sua cesta. Olha que legal! Agora, vamos fazer a compreensão do texto. Vamos ver que elementos tem no texto que você lembra e vai me ajudar a compreender melhor esse texto. Vamos lá? O que a mãe da Chapeuzinho Vermelho lhe disse antes dela sair de casa? Ela disse que falasse com estranhos ou que não falasse com estranhos? Você lembra, criança? Então, a mãezinha disse que ela não falasse com estranhos. A sua mãe também lhe diz isso, não diz, criança, que você não deve falar com estranhos? Muito bem! A gente não deve falar com pessoas desconhecidas, que a gente não sabe quem é. A gente tem que ir devagar. Não pode. E criança também não pode andar sozinha. Chapeuzinho Vermelho obedeceu sua mãe? Ah, sim, porque ela não conversou com estranho. Ah, não, porque ela conversou com lobo mau. Então, qual é a resposta, criança? É o primeiro aqui? Sim. Ou é o segundo? Não. Qual é a resposta? Vamos lá? Estou ouvindo, pode dizer. Ah, você disse não. Não, ela não obedeceu a mãezinha dela, porque ela conversou com lobo mau. Se ela conversou com lobo mau, ela conversou com estranhos. Se ela conversou com estranhos, ela desobedeceu a mãe que havia pedido para que ela não conversasse com estranhos. Muito bem. Chapeuzinho Vermelho desobedeceu sua mãe e conversou com o lobo mau. Que conselho você daria para Chapeuzinho Vermelho, gente? O que você diria para ela? Hã? Você diria? Ah, isso mesmo. Você ia dizer, Chapeuzinho Vermelho não pode falar com estranhos. A minha mãezinha já me ensinou que eu não posso falar com estranhos. Eu também não posso andar sozinho, porque eu sou criança. Então, você tem que obedecer a sua mãe. Quando a sua mãe pede alguma coisa para você fazer, é porque ela está pensando no seu bem. Então, essa história da Chapeuzinho, ela nos ensina isso, né? A obediência. E a gente sabe que a mãe da gente só quer o bem da gente. Se a mãe manda estudar, é porque ela quer o bem da gente. Ela quer que a gente aprenda, ela quer que a gente tire nota 10, ela quer que a gente faça as atividades com muito capricho, né? Então, a mãezinha está sempre zelando pela criança. E aqui, a mãezinha da Chapeuzinho Vermelho estava zelando por ela quando dizia para ela que ela precisava, evidentemente, não falar com estranhos, não adentrar a floresta sozinha, entendeu? Então, vamos ver que resposta a gente pode colocar aqui. Que ela nunca mais ande sozinha na floresta e evite falar com estranhos. É esse o conselho que a gente dá para a Chapeuzinho, né, gente? Próxima. Vamos agora encher essa cestinha com golozeimas. Mas tem uma regra. As golozeimas que nós vamos colocar nessa cestinha, todas têm que começar com a letra S. Elas vão iniciar com a letra S. S de sapo, S de salada, S de sacola e S de sorvete. Vamos ver que palavras tem nesse quadro. Sorvete, Nescau, Suco, Pão, Queijo, Sander, Suspiro. Você já deve saber quais as palavrinhas, né, que nós vamos colocar na cesta. Já estão sabendo que palavrinhas são essas? Vamos lá? Opa! Vamos lá. Primeiro nós vamos colocar a palavra sorvete. Por que, tia, que nós vamos colocar sorvete? Porque a letra S está bem no início da palavra sorvete. E a palavra Nescau tem a letra S. Não tem na palavra Nescau? Tem, mas não está no início. Se não está no início, não vem para a cesta. E a palavra Suco? Ah, a palavra Suco, ela vem para a cesta, porque Suco começa com a letra S. E a palavra Pão? E a palavra Pão, a palavra Pão, não vem para a cesta. E a palavra Queijo, vem para a cesta? Não vem para a cesta. E a palavra Sander, que é um tipo de sorvete, vem para a cesta? Ah, essa vem porque começa com a letra S. E por último, a palavra Suspiro. Essa também começa com a letra S e vem para a cesta. Muito bem. Vamos passar mais um pouquinho. Agora nós vamos ler as palavras abaixo. A palavra é cesta, graciosa, essa, casa, passava, estava. Vamos perceber que o S está em diferentes posições nessas palavras e em algumas delas eles apresentam o som de Z, em outras o som de S. Agora o que é que nós vamos fazer, crianças? É um desafio. Nós vamos fazer pares de palavras coincidindo a palavra da primeira coluna com o mesmo som que ela apresenta na segunda coluna. Vamos dar um exemplo para que vocês possam fazer. A palavra Que letra está destacada nas palavras livres? A letra S, né? A gente já sabe que é a letra S. Agora vamos ver os pares de palavras. Vamos formar os pares de palavras em que a letra S tem o mesmo som. Vamos lá. A palavra é cesta. Sexta. Sexta. Olha aqui o S. Que palavra desse retângulo aqui, dessas palavras que tem aqui. Tem o mesmo som desse S? Sexta. É a palavra graciosa? É a palavra essa? É a palavra essa? Ou é a palavra casa? É a palavra passava? Ou é a palavra estava? Vamos lá? Vamos ver se a gente descobre. É a palavra estava. Olha só. A palavra sexta. Olha o somzinho do S. E a palavra estava. Olha o somzinho do S. Eles têm o mesmo som. É palavras diferentes, mas têm o mesmo som. Vamos ver se a gente consegue formar um outro par de palavras? A palavra agora é graciosa. Na palavra graciosa, o som do S tem o som da letra Z. Graciosa. Vejam só que o S está entre duas vogais. Se ele está entre duas vogais, ele tem o som de S. E que outra palavra tem o som de S nessa lista de palavras aqui? É na palavra essa ou é na palavra casa? Isso mesmo, criança. É na palavra casa. Porque o S na palavra casa está entre duas vogais. Vocês sabem, né? As vogais A, E, I, O, U. Muito bem. Então, aqui ela está entre duas palavras. Ou entre duas vogais. A vogal A. Vamos ver uma outra palavrinha. Agora nós temos a palavra essa. Essa. Que outra palavra vai ter esse som, gente? Essa daqui está muito fácil. Isso mesmo. Na palavra passava. Olha como esse S sai suave aqui da boca. Essa. E agora passava. Eles têm o mesmo som desse Szinho duplicado, né? Duas vezes o S para sair com esse sonzinho mais suave. Passava. E é Sá. Muito bem. Agora nós vamos escrever duas frases de acordo com a gravura. Vamos ver que elementos nós temos na gravura que possam nos ajudar a escrever ou a construir uma frase. Vamos lá. Olha. Nós temos aqui uma imagem da nossa história. Chapeuzinho vermelho. E é uma imagem muito legal, gente. Essa imagem. Nós temos aqui. A chapeuzinho vermelho. Temos o que mais? O lobo mau com a cara de faminto. Nós temos a floresta. Temos essa árvore aqui que é chamada macieira. Nós sabemos aqui pela imagem que essa cena acontece durante o dia. Temos também a expressão facial da chapeuzinho vermelho. Que ela está com a carinha de contente, né? Está bem contente, bem feliz. E a expressão no rosto do lobo que está com a cara de faminto, né? Está com a cara de quem está com muita fome. Através dessa imagem e com o conhecimento que nós temos da história, nós somos capazes até mesmo de construir a própria história. Mas o desafio aqui é menor, gente. É só uma frasezinha. Quer dizer, duas frasezinhas que nós vamos fazer agora. Vamos ver que frase você faria? Vamos ver aqui que frase eu trouxe para vocês. A chapeuzinho vermelho está passeando na floresta. Mas dentro dessa frase, a gente pode construir outras também, né? A chapeuzinho está muito contente, pois está levando doces para sua vovózinha. Chapeuzinho vermelho está muito contente fazendo um passeio pela floresta. Chapeuzinho vermelho descansa embaixo da macieira, né? E tantas e tantas outras frases. Tem até uma frase que ficaria muito bonita aqui, que a gente podia dizer assim, ó. Em uma bela manhã de sol, chapeuzinho vermelho saiu para passear pela floresta. Porque aqui está nos mostrando que é algo que está acontecendo durante o dia, né? Pela luminosidade aqui da imagem, a gente vê que é durante o dia, certo? Aí nós temos um outro personagem aqui, que é o lobo mau, né? Não vamos deixar o lobo mau de fora. Vamos criar uma frase para o lobo mau também, gente. Vamos ver que frase a gente pode fazer? Olha só. O lobo mau está olhando para a chapeuzinho vermelho. Mas a gente poderia construir outras frases? Claro que sim, a gente poderia botar assim. O lobo mau está com a cara de faminto e vê chapeuzinho vermelho. O lobo mau deseja comer o que tem na cesta da chapeuzinho vermelho. O lobo mau está ansioso para falar com a chapeuzinho vermelho. Então, dá para fazer várias e várias frases observando apenas uma imagem. Não é verdade? Você observa a imagem, constrói frases. Muito bem. Vamos voltar bem aqui um pouquinho para a gente explorar um pouco mais dessa gravura, né? Dessa história. Se a gente fosse contar completamente essa história, vocês iam saber todos os elementos que compõem toda a história da chapeuzinho vermelho através de uma simples imagem. Não é verdade, crianças? Então, não esqueçam de pegar aí seu caderninho, aquele aluninho que gosta de caprichar mais ainda nas atividades, pegue seu caderninho, comece a construir frases, comece a contar história. Releia a história da chapeuzinho vermelho, que é uma velha conhecida nossa, né? A gente sempre conta essa história. Quantas vezes aquela professora não já vestiu a roupa da chapeuzinho e contou a história para você aí na sua escola? Não é legal? Não vejo a hora da gente voltar presencial para a gente fazer novamente essas brincadeiras brincadeiras com vocês de contação de história. Vamos fazer, dar uma revisada aqui nas palavrinhas com a letra S para que vocês não esqueçam mais, tá certo? Vamos ler as palavras abaixo. A palavra é Vamos perceber que o S, olha só, Esse S aqui, na palavra sexta, que é uma coisa que eu quero explicar para vocês. Vejam que o S, ele está antes de outra consonante. Na palavra sexta, depois do S, nós temos a letra T. Geralmente, é uma regra, gente. O S, antes da consonante, ele tem o som suave. Sexta, ele tem o som mais suave. Certo? Percebam isso aqui na palavra sexta. Na palavra graciosa, o S tem o som de Z. Tem o som de Z, ó. Graciosa. Por quê? Porque este S, ele está entre duas vogais. Por isso, ele tem o som de Z, que é um som mais forte, mais apurado, né? Ó, graciosa. Na palavra essa, que é um pronome, né? O pronome demonstrativo. Essa, essa mesa é minha, essa lancheira é minha. Quando você diz essa, esse som é mais suave. O som da letra S com esse S duplicado. Certo, crianças? E na palavra casa? Olha só como S aqui tem som de Z, assim como na palavra graciosa. Porque o S está entre duas vogais. E na palavra passava, passava, você tem o som mais suave, né? Por isso, esse S está duplicado. Ele fica entre duas vogais também. Isso é muito importante você saber. Fica entre duas vogais também. Mas, ele é duplicado porque ele tem esse som suave. Passava. Por isso, ele é duplicado, tá bom? E na palavra estava. Na palavra estava, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Quando eu junto a vogal com o S, que a vogal vem primeiro, como nas sílabas. As, as, es, is, os, os. O S tem esse som suave. Como na palavra estava, que está aqui. Como na palavra isqueiro, isqueiro, também tem o somzinho do S. Como na palavra escola, como na palavra escova, como na palavra, deixa eu me lembrar de uma palavrinha com O, S. Como na palavra O, ai, esqueci dessa palavra com O. Mas, tem várias palavrinhas, né? Que tem essa... Que eu quero que vocês prestem atenção. Que quando junta com essa vogal no início e depois é o S, o S tem som de S mesmo. Não tem som de Z, tem som de S, tá bom? Então, prestem bastante atenção quando vocês forem pronunciar essas palavras para pronunciar corretamente. E também na hora de escrever. Não é com Z, é com S, tá bom? Estava, escola, isqueiro e tantas outras. Agora vamos lá. Isso aqui a gente já viu, só era para chamar a atenção de vocês. Já construímos também as frases. Lembrem-se que a partir de uma gravura, nós somos capazes de escrever inúmeras frases. Mas, lembrem-se também de, em algumas frases, vocês podem estar substituindo palavras mais cumpridas, né? Pelos pronomes pessoais, né? Por ele, por ela. Ela estava passeando na floresta. Aqui também a gente pode substituir. Se a gente já estiver construindo uma frase dentro de um contexto maior. E o lobo mau pode ser substituído por ele. Ele estava olhando para Chapeuzinho Vermelho, tá certo? Vamos lá? Que peninha, gente! A nossa aula já está chegando ao fim. Mas amanhã tem mais. Lembre-se, a pandemia não acabou e continue se cuidando. Mas antes de eu sair, antes de eu dar tchau para vocês, vamos pensar mais uma vez o que a gente aprendeu hoje. Vamos lá? Hoje nós fizemos leitura e interpretação do texto a Chapeuzinho Vermelho. Nós aprendemos os elementos que tem no texto. Fizemos a interpretação desse texto. Nós aprendemos um pouco mais sobre a letra S com o sonzinho S e o sonzinho dos dois S. A gente aprendeu que a letra S sozinha, no meio de duas vogais, tem som de Z. Nós aprendemos uma coisa muito importante na história da Chapeuzinho Vermelho, que é a questão da obediência, obedecer papai, obedecer mamãe. Aprendemos que não devemos falar com estranhos. Então, foi uma aula preciosa, com uma boa aprendizagem. Nós aprendemos juntos muitas coisas. Então, fica com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau e até a próxima aula. Um beijo no coração e obrigada, famílias, por acompanhar as nossas aulas televisivas. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto